Olá, sou o professor Gabriel Santos, venho aqui agora fazer essas videoaulas para auxiliar vocês para terem mais confiança na hora de resolver as questões da prova do Enem ou qualquer outra avaliação voltada para esse tema, certo? Vamos lá? A primeira questão foi realizada no Enem no ano de 2011, voltada ao tema de ilha de calor. Prestem atenção agora, questão de prova. O qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. Barbosa, as áreas verdes. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desses fenômenos ocorre. Alternativa A, pela reconstrução de leitos originais dos cursos d'água antes canalizados. Alternativa B, pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos. Alternativa C, pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Alternativa D, pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais da cidade. Alternativa D, pela construção de vias expressas e gerenciamento do tráfico terrestre. Qual dessas alternativas está correta? A ilha de calor são fenômenos climáticos recorrentes nas áreas urbanas, provocadas pela intensa impermeabilização do solo. Baixa reflexão da luz solar pelo asfalto e uma grande concentração de edifícios que dificultam a circulação de brisas. Além disso, a diminuição de áreas verdes dos centros urbanos contribui para esse fenômeno climático. Então, pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais da cidade, a alternativa D dessa questão é a que está correta. Então, a ilha de calor é um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura em uma área urbana, se comparado com a área rural, por exemplo. Isso quer dizer que nas cidades, especialmente nas grandes cidades, a temperatura é superior nas áreas periféricas, consolidando literalmente com a ilha climática. A circulação de temperatura entre o centro de uma grande cidade e uma zona rural pode variar de 4 a 11 graus, o que proporciona muito inconveniente à população em virtude dos incômodos do calor excessivo que isso provoca. Sem contar com ocasião significativa, incremento do consumo de energia elétrica usada para ar-condicionado, ventilador, climatizador, refrigeração. Isso não só na residência, mas nas escolas, na universidade, nos comércios, nas indústrias. Portanto, a ilha de calor pode ser percebida em períodos diurnos e noturnos, mas o ápice da diferença de temperatura entre as áreas urbanas e rurais acontece ao anoitecer, pois se na área rural resfria bem mais rápido, de acordo com como é a área rural, por causa das florestas, por causa da mata, dos matos, que não retém o calor, como o asfalto e os prédios e os muros, na área rural se resfria bem mais rápido. Então, na cidade, nos centros urbanos, onde os muros, o asfalto, a calçada e todo tipo de edificação recebem, durante o dia, a luz e o calor solar, esse fica retido por mais tempo, proporcionando a diferença de temperatura entre essas áreas em questão. Nas áreas rurais e florestal, a cobertura vegetal possibilita o processo de evapotranspuração, evaporação, amenizando as temperaturas, o que vai acontecer, o que isso não acontece nas grandes cidades, que estão impermeabilizadas e se essa cobertura vegetal. É claro que onde se tem um parque, onde se tem um zoológico, onde se tem uma área bem urbanizada, bem arborizada, isso não acontece. Mas essa questão, que naquele perímetro, onde tem várias árvores, não é capaz de diminuir a temperatura para todas as regiões, entendeu? Então, por isso que na cidade é mais quente do que nas áreas urbanas. Então, tiveram alguma dúvida sobre essa questão de ilha de calor? Caso tenha alguma dúvida ainda, deixe aqui nos comentários, que eu faço outra aula explicando mais. E vamos seguir, então, para a próxima questão que caiu no Enem. Então, essa é uma questão que caiu no Enem no ano de 2012, sobre o uso da água. Então, vamos lá. Essa é uma questão... Então, lá a pergunta. Uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a lógica do uso da água apresentada no texto é A. Alternativa A. Ampliação de sistemas de reutilização hídrica. Alternativa B. Expansão da irrigação por apersão das lavouras. Alternativa C. Intensificação do controle do desmatamento de florestas. Alternativa D. A adoção de técnicas tradicionais de produção. E alternativa E. Criação de incentivos fiscais para o cultivo de produtos orgânicos. Então, nessa questão, a oferta de água potável vem diminuindo em detrimento da demanda, né? Que só aumenta, principalmente em regiões secas do planeta, né? Uma estratégia a ser adotada seria a de reutilização dos recursos hídricos, tanto em domicílios, quanto nas indústrias, né? Já que outros métodos, como a dessalinização da água marinha, no caso em países litorâneos, são caros, né? Dê um custo muito elevado para a obtenção de água doce e potável. Então, nessa questão do Enem, a alternativa certa é a alternativa A, né? A alternativa certa é a ampliação de sistemas de reutilização da hídrica, né? Isso o que significa? Que as medidas a serem tomadas seriam a reutilização dos recursos hídricos da água. Então, o que seria o reuso desse recurso hídrico? A água de reuso é produzida pela ETE, né? Que são estações de tratamento de esgoto. Depois de todas as fases de tratamento do esgoto, a água pode ser reutilizada, né? Utilizada pelas indústrias, na refrigeração de equipamentos, por exemplo, na agricultura, na limpeza das ruas, lavagem de veículos. A novidade que vem nas cidades é que essa água vai ser agora incorporada nas represas, né? E entrará no sistema de abastecimento para o uso potável. O que gera algumas dúvidas na população que se pergunta se será seguro beber a água proveniente desse esgoto. Então, no estado de São Paulo, a água de recurso produzida pela Sabesp tem a sua qualidade controlada pelo sistema de gestão do ISO 9001, que estabelece parâmetros de qualidade rigorosos. Então, a utilização de água de reuso é segura e é a maneira que teremos agora e no futuro de preservar a água dos mananciais que estão se esgotando. A utilização foi aprovada pela ONU como uma maneira de validar, né? Para assegurar que o acesso da água potável é essencial à vida para as gerações futuras em um contexto em que esse bem se torna escasso. Como a água está diminuindo, a água potável está diminuindo, o reuso, o retratamento da água, do esgoto, seria necessário. A tecnologia atual tem condições de tratar qualquer água de esgoto, tornando-a potável, né? Isso já acontece lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, em Barcelona, na Espanha, além de outras cidades no Brasil. Isso já acontece em cidades que usam a água de um rio que já foi utilizada por outra cidade e foi devolvida ao rio depois do tratamento de esgoto. Em uma estação de tratamento de esgoto, atualmente a água é filtrada por membranas que retiram a sujeira e um longo processo até chegar a uma água de reuso que pode ser utilizada, mas ainda não é potável. O sistema terá que ser adaptado para a exigência do consumo humano. Então, ficou alguma dúvida sobre o assunto de hoje? Se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu faço uma aula explicativa para vocês. Compartilhe e se inscreva no nosso canal, que é muito importante para a gente. E a gente se vê na próxima aula.